E o Atlântico ganhou o primeiro jogo contra o Pato Futsal na tarde desse sábado pela Liga Nacional de Futsal. Confira como foi o jogo. Com o apoio da torcida, o Atlântico começou tomando a iniciativa e logo marcou o seu primeiro gol na partida, quando Barbosinha recebeu no ataque e girou sobre a marcação. Pouco depois, ainda Barbosinha recebeu pela direita e da linha de fundo chutou o cruzado no alto, fazendo 2x0 para o Galo. Na busca pelo empate, o Pato conseguiu reagir quando foi 1 minuto e 25 segundos da segunda etapa. Tom roubou a bola e realizou o gol. Já aos 5 minutos e 31 segundos, Gouveia recebeu na frente da área e chutou sem chances para o goleiro Careca, fazendo 2x2. Aos 7 minutos e 13 segundos, Gessé recebeu no fundo de quadra e chutou o cruzado, fazendo 3x2 para o Galo. Já aos 13 minutos e 30 segundos, Ian recebeu na frente e ampliou a vantagem do Atlântico. Aos 17 minutos, John, em chute cruzado, voltou a incendiar o jogo, fazendo o terceiro gol do Pato, terminando o jogo com vitória do Atlântico por 4x3.